Você perdeu, né? Então, peraí Eu vou fazer muito xixi Eu sou de amor, sério Dona, e pensa, mãe É melhor que a coca, né? Toma tudo Toma, vai, rapidão Tchau, pode beber Oi, gente Tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje estamos fazendo mais um vídeo De copo, copinho, copo É a primeira vez que a gente faz isso Copinho, copo, copão Eu vou colocar os copos aqui, o que vai ter E vai ser bem complicado, né? Vai ser bem engraçado Tá, eu vou colocar os negócios E já volto A gente vai colocar isso aqui Vou colocar aqui E vou embaralhar pra vocês Eu coloquei o negócio aqui Um, dois, três Eu vou embaralhar agora, tá, gente? Não olhe ainda Não sei o que você escolhe esse xixi Eu coloquei muito Eu estava falando com a minha Pegou o xixi dela e colocou Não! Pode olhar, gente Vocês vão escolher Aqui, ou aqui, ou aqui Eu começo Tá, e você? Tá, eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Não, eu vou pegar, na verdade Vou pegar O seu é doer, né? Uhum Oh my god É água É água, viu? Faz tempo Faz Um, dois, seis e... Se deu um pouquinho bem Gente, eu nem esperei O menor estava aqui E o dedo não falou Não, vem aqui Tá, então Conseguiu Mas precisa tomar tudo Tá bom Gente, agora é a segunda rodada Todo mundo conseguiu Mas vai complicar Pouco a pouco Gente, não Pode ir Pode ir Olha pro negócio Agora eu vou escolher Outro ingrediente Gente, olha isso aqui É coisa ruim É coisa pior É isso aqui Vamos pra falar Porque tem em neandês Então E francês Vai ser isso? Vou colocar aqui Vamos ver Para, Lara Vamos colocar Vamos lá Eita, galera Pelo amor de Deus Tô doendo É ovo Eu acho que é ovo Eu acho que é xixi Não sei Tá doendo Vou colocar aqui no segundo No terceiro Gente, eu coloquei aqui Vai ser bem complicado Eu não sei o que é xixi Eu não sei o que é xixi Então pode olhar O que você vai escolher é xixi Tá, e você? Porque ela já escolheu Uma impressão Esse Tá Vou pegar aqui pra vocês Eu acho que é xixi Ai, eu acho que é xixi Eu acho que é xixi É o que? Ah, não Eu não Eu desce Toma Eu não gosto Você não gosta? É muito Você precisa tomar muito Tudo, tudo Eu não vou Você não perde o ponto, gente Eita Eu não consigo não Bebe tudo Não bebeu Você jogou fora Perdi um pouco É, perdeu Vai, bebe tudo Até aqui, lá Toma até pelo menos até aqui, porque isso é muito mesmo Que nem todas as pessoas tomam isso Vai, toma mais um pouquinho Eu posso fazer pra ela? Não, aí você não ganha um ponto Vai Ela tomou até aqui, ela conseguiu o ponto Nem tanto, né, eu vou colocar só meio ponto Porque você não tomou tudo Mas pelo menos você ganha um ponto Um ponto em meio e um ponto Vamos pro próxima bebida, gente Que é isso aqui, vocês não sabem ainda Mas vocês vão ter que adivinhar, pelo menos, né Então escolhe, não, escolhe, sério Tá, é você Ainda não, ainda não Escolhe Vai, escolhe a outra Espera aí Tá bom Vou pegar, vou pegar peso E você? O que é isso? Que orgulho Você não gosta? Não, mas aqui Gente, vai ter quatro Toma tudo Toma, vai, rapidão Já posso beber? Gostou? Ela conseguiu um ponto Dois pontos E você? Eu vou fazer muito xixi Eu tô se amando Sério Não, nem peço a voz É melhor que a cucazinha Ela gosta? Gosta, ama Vai, Lara, consegue Vai, mais um pouquinho Mais um golinho Ei, conseguiu Dois pontos e meio Ela, dois pontos Vamos ver quem vai ganhar É muito ruim Eu vou mostrar pra ela depois O outro foi É, não sei Foi, ah, o iogurte Então, vamos lá Lara, escolhe Lara Tá, você Ah, então Eu posso ver o copo, né? Do mesmo Tá bom Então, vou Não, vou dar Vou dar A Lara ficou com Esse aqui E você fica com essa Sabe o que que é? Eu não sei É uma coisa de Coisa de pita Ai, o que que ela tem? É uma água com Polsa de pita Daí você pega o pequeno, Lara Ai, que nojo Ela vai ganhar, Lara Ela vai passar mal Ai, meu Deus É, tá dando Lara, senão você não vai perder Ela ganhou 3 pontos e meio O granão que vou ganhar Vai, Lara O que que é isso? Lara, o seu é pouquinho É quase um gole, só O que que é isso? É água É maionese É uma maionese Ah, maionese com água Não, maionese com alho Com água Ah, com alho O negócio é de alho Ah, maionese de alho Você perdeu, né? Não, peraí Vai, 1, 2, 3 E vai, gole Não dá pra engolir Eu vou Ela pode ganhar seu pão Então faz isso Vai, senta Senta e bebe Não, não faz isso Não, faz isso não Tá com 3,5 A Lara tá com 2 E essa tomou isso Perdeu Perdeu, perdeu Né, Lara? Ela vomitou quase A Lara perdeu essa rodada E vamos pra última rodada Uma vez Só com maracujá Não sei o que é isso Na verdade é coisa Muito ruim Não é maracujá Não sei, tá bem escrito Não pode tocar Não Tá, você não pode tocar Vai ter que melonger de novo Fecha os olhos Mas por quê? Porque você tocou Sabelecha É É sua vez Tá, e você? Tá bom Eu vou tirar dessa vez Eu tomei Tá O que é isso? Cujá Cajá Não Cujá Maracujá Não Não sei Por isso que eu falei Que era meio ruim Eu não coloquei açúcar Cajá Cujá Tomou tudo Ela não conseguiu Ela ganhou Nossa Não, não vale Não vale Não vai ganhar pontos não Mas ela conseguiu 4 pontos E você Lara Vai Por favor Consegue Consegue Ela tá com 2 É 4 Você tem 4,5 Vai, falta pouquinho Gente, não vai dar Você bebeu muito Você vai Eeey Conseguiu 3 pontos 4 pontos A Célia ganhou Dessa vez Gente Gente, não se inscreve Se inscrever no canal De ativar Vocês vão pro banheiro Deixa o seu like Se inscreva no canal E a galera vai fazer xinxin Gente, se inscreva no canal E deixa seu like Se vocês querem um vídeo como esse Só deixar muito like Que a gente vai ter Tchau 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 Tchau